Não tocam mais o chão Meus olhos abenem em minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Vou ser o meu farol E aqui você é Sofrimento vem a noite sem mudou Somente o som ameniza minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero ver o seu sorriso e o meu olhar Eu tô no lado, eu não lembro de você Eu vejo a idade que eu quero esquecer Entre os outros, o meu choro vai justificar O seu braço é o meu olhar Com certeza é que ela tem a solidão A pena a noite o bem é mais com a emoção Sinto o meu amor, o braço tem o pai E permaneço sem amor, sem rir, sem ar Vem comigo! Beijo, 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 beijo É minha alma Já não suporta esse vazio, quero me pegar Porque você tá nunca mais me separado Você é o entarde, é dentro do meu coração O seu sorriso, a chama da minha paixão Vai que é fria, é madrugada, tem você Eu tô com você no pensamento Eu tô como um ar pra não livrar você E o vento me cai do que eu quero esquecer Entre os solutos do meu choro eu vim pro te explicar E os seus braços é o meu olhar Concentrando as estrelas, minha solidão Aperta a parte o bem é mais com a emoção Eu tô com a luz, pra você tomar E permaneço sem amor, sem luz, sem ar E o chão é você E o vento me cai do que eu quero esquecer Entre os seus braços é o meu lugar Porque toda a estrelas, minha solidão E a perda a parte o bem é mais com a emoção